Onde que eu errei? Nada a dizer de tudo o que eu já disse um dia Como convencer que você ainda é minha? E se eu telefonar, se eu te escrever, se eu contar uma canção Que conte pra você como vai meu coração? Louco pra te ver, louco pra sentir, louco pra viver a vida Juntos outra vez, só você e eu Vontade de te amar, vontade de beijar, vontade de invadir teu corpo e te fazer sentir Tudo outra vez Você sabia toda vez que a gente ia Todo mundo lá em casa, lá na vila Já sabia que a gente ia pra lá Eu que te pegava e te fazia, a gente só queria Na sala, no banheiro, na cozinha, até no mundo da vizinha Brincava de trepar na goiabeira, só pra ver calcinha Louco pra te ver, louco pra sentir, louco pra viver a vida Juntos outra vez, só você e eu Vontade de te amar, vontade de beijar, vontade de invadir teu corpo e te fazer sentir Tudo outra vez Louco pra te ver, louco pra sentir, louco pra viver a vida Juntos outra vez, só você e eu Vontade de te amar, vontade de beijar, vontade de invadir teu corpo e te fazer sentir Tudo outra vez